Estamos de volta gente, a nossa repórter desde o nascimento foi até a casa da nossa querida Sio Ninja. Sio Ninja é aquela que nós homenageamos no programa anterior, dedicada às mães pela sua luta, pela sua força, pelas suas conquistas e sem dúvida nenhuma pela sua capacidade de superação. E essa entrevista você vai ver agora, veja. Olá gente, hoje no Esporte Campeão, os amigos estão trazendo pra você grande força. Eu digo no sentido de fazer eventos com o seu nome, de fazer homenagem durante as provas. Conta um pouquinho como é que tem sido essa experiência de receber todo esse carinho. Eu não imaginava que eu era tão querida, porque até eu achei que era só a Sio Ninja, né? Mas como a Sio Ninja saiu da arena, aí realmente foi quando eu descobri que eu não tenho amigos, eu tenho anjos, tá? Que são pessoas que realmente acolheram a minha causa e estão me ajudando. E que primeiramente Deus, sem vocês, seria bem mais difícil. Mas graças a Deus estou aqui, firme e forte, porque a raiz é forte. Então a Sio Ninja em 2023, se Deus quiser, depois de todos esses cuidados, todo tratamento, vai retomar com toda a força e mais uma vez mostrar pra que veio. Ah, com certeza. Eu vejo como uma missão, né? Porque não é à toa que eu tive que dar um passo pra depois continuar, né? Então assim, Deus me deu essa missão e hoje eu vejo que mesmo passando por todo esse processo, né? A minha dor é inspiração pra salvar outras vidas. Então assim, eu fico feliz porque assim, não é só atleta. Hoje tem uma pessoa que tá batalhando pela sua vida, porque quem faz o tratamento contra o câncer é uma batalha diária. E eu sei que eu tô salvando outras pessoas, tô encorajando outras mulheres a fazer a prevenção e até encarar o tratamento, porque não é fácil desde... Eu já soube relatos de mulheres que os maridos abandonam, os filhos ficam com vergonha e ao contrário, eu tenho um apoio muito grande. O apoio que você tem recebido, tanto da sua família quanto dos seus amigos, tem sido fundamental pra você dar continuidade ao seu tratamento. Ah, com certeza, porque não é fácil. Tem um lado mulher, feminino, você vê que meu cabelo tá pequeno, mas nem por isso eu fico com medo, com vergonha. Não, você coloca aquela maquiagem, coloca o batom e se mostra forte pra dizer a todos que você realmente, assim, apesar de tá passando por um momento mais delicado na sua vida, pretende dar a volta por cima e com isso mostra força às demais que estão passando pela mesma situação. A partir do momento que eu decidi lutar pela minha vida, eu já tô dando a volta por cima, né? Então assim, é corpo, é besteira, cabelo, porque isso cresce de novo, a gente não corta, né? Com certeza. E assim, o importante é a nossa saúde, né? E assim, o importante é mostrar pras pessoas que você, quando você quer e tem fé em Deus, você consegue o inimaginável, né? Porque assim, eu não me vejo doente, eu já me vejo curada, isso é muito importante. Eu me olho no espelho, me vejo uma mulher mais linda, mais maravilhosa, que você pode imaginar, que alguém pode se olhar, eu me vejo assim. Então isso é muito importante pra gente tá passando por esse tratamento. Não é que alguém chegue pra mim e faça, não. Eu tenho que ver isso em mim, né? Porque corpo é besteira, né? Depois a gente vai preparar tudo de novo. Exatamente. E com essa mensagem de força, determinação, a gente encerra a entrevista aqui com a Cio Ninja, uma grande atleta que ainda vai dar muito o que falar e com certeza vai nos dar a oportunidade de vê-la novamente correndo nas pistas aí do nosso estado, do nosso país. Não é isso? Beijo, muitíssimo obrigada. Obrigada ao Esporte Campeão pela oportunidade, né? De primeira mão. E vocês me aguardem, porque a Cio Ninja não vai só ser de Alagoas, não, tá? Vai ser do Brasil e do mundo. Pode ter certeza que vocês vão vibrar muito comigo e a São Silvestre me aguarda, em nome de Jesus. É isso aí, podem escrever, viu? Sil, um beijo pra você. Aquela que nós falamos no Esporte Campeão desejando o dia das mãos pra você nada mais é do que esse aí. Concentração de força, de energia, de todos nós. Temos certeza pela sua capacidade que você vai superar tudo isso, viu? E sem perder tempo, nós continuamos no bairro do Graciliano Ramos. Lá nós acompanhamos uma equipe, acredito. A equipe com vários participantes que foram campeões brasileiros e de forma inédita, dois atos da Lagoa também participaram deste evento. Veja a matéria. O programa Esporte Campeão veio até o CT Power, no Graciliano Ramos, pra acompanhar os atletas que foram vencedores na última competição, que foi o Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que aconteceu na Bahia. Foram duas medalhas de ouro, da Emily e do Guilherme. E também teve a participação de dois árbitros alagoanos na competição. O bairro do Graciliano Ramos é o local onde treinam dois campeões brasileiros de taekwondo. Emily Vitória e Guilherme Cauã foram vitoriosos em uma competição na Bahia. O evento aconteceu recentemente e eles representaram bem a Lagoas. A jovem atleta fala sobre sua trajetória e resultado. Quando eu estava passeando com a minha sobrinha, de aqui, eu moro aqui perto, a gente estava passeando indo para o parque. E a gente viu a academia de taekwondo, que é uma coisa que a gente chamou muita atenção da gente. A gente veio, a gente entrou, o mestre mostrou a academia pra gente. Um pouco depois eu resolvi começar. Então eu resolvi começar, já paguei tudo, já tinha pagado roupa, já tinha pagado a mensalidade. E comecei e realmente foi o que me ajudou a ficar bastante. Guilherme treina há quatro anos e foi campeão na categoria até 71 quilos. Ele, que trouxe esse excelente resultado para o Estado, ficou muito satisfeito com esse resultado e pretende treinar ainda mais para trazer outras medalhas para a Lagoas. Eu senti maravilhoso, porque fui lá com muita dedicação, muitas horas de carro pra ir pra lá. Meio cansado, fui lá e conquistei a medalha. Voltei pra casa com a medalha no peito. O urso americano tá aí, eu acho que eu vou tentar ir pra conquistar mais uma medalha pro Brasil. O professor do Guilherme ficou muito feliz com a medalha conquistada e disse que é gratificante vê-lo como atleta campeão. Comecei com ele com 14 anos e hoje em dia ele tem esse desenvolvimento muito grande. Eu tô muito gratificante, muito honrado, o professor dele, ter trilhado essa trajetória de campeão com ele. O grão-mestre Jerônimo falou da importância do evento e o quanto é satisfatório ter alunos em destaque nas competições. Ele enfatizou que o esporte muda a vida das pessoas e é bom fazer parte desse processo. Quanto o esporte pode mudar a vida das pessoas, entendeu? Isso aí eu fico muito gratificado pelo trabalho que eu venho passando devido a minha experiência dentro do taekwondo e motivando jovens, adultos, crianças, todas as idades. E o taekwondo é uma arte marcial que ela vive em constante desenvolvimento. Então ela é adaptável pra qualquer tipo de atleta. O mestre Carlos Melo falou do momento inédito, onde ele e o grão-mestre Jerônimo foram árbitros do Campeonato Brasileiro de Taekwondo na Bahia. É um orgulho imenso ter alagoanos representando na competição em nível nacional. Muito rigoroso. Inclusive, estava participando dessa competição alguns campeões mundiais, né? E com isso nós participamos de alguns cursos internacionais também, com o mestre CEO da Coreia do Sul, vindo diretamente do Kukyuan, com o grão-mestre Claudio Gusto, que é diretor de arbitragem. E assim nós consagramos como árbitro nacional pela primeira vez dentro do Estado de Alagoas. Carlos, amigo, um grande abraço. Parabéns pela representatividade, pelo orgulho de ser atendido ao Estado de Alagoas.